Fala galera beleza? Hoje galera vou trazer um vídeo novo galera é um vídeo novo de Free Fire Papai morreu! Vou mostrar pra vocês aqui o que mudou no Free Fire após a décima temporada Então galera, mudou, tem agora uma coleção nova que é a coleção do garoto em luau, teve com praia galera E também galera, tu consegue obter ele, tem que conseguir ele mas você tem que conseguir esse sol galera Tipo, você tem que completar umas missões pra você conseguir esses sols assim, esse emblema de sol aí Daí com 20 sols você consegue comprar, tipo, a mudar a tua prancha pra, tipo, ela fica com um aspecto de chamas galera, fica muito legal Galera, mudou bastante coisa também aqui, dá pra... Galera, ó, nem sabia, ganhei 10 tickets de diamante Meu Galera, eu vou lá abrir meus tickets, antes eu vou conseguir isso aqui Meu, sem mentira galera, eu ganhei essa roupa, esse conjunto de roupa 3 vezes, mas o jogo me deu de novo então Não sei porque, mas eu tenho 3 kits igual Então galera, vamos ver se eu vou ganhar alguma coisa legal na... nesses 10 tickets de diamante Vamos começar com o de ouro né galera, de leve assim Uma botinha, tá Eu posso ganhar ou o choque elétrico ou o fogo selvagem, que é a mulher no caso Galera, ali diz que 3 vezes que você consegue, você ganha item raro Uou Galera, ganhei muita coisa boa nisso Mais um ticket Mais um ticket de novo Nossa galera, ganhei a cabeça de abóbora, muito top, eu queria muito isso Eu não sei o que é galera, mas Vamos ver o que eu ganhei galera, porque eu não sei, então Nossa senhora Ganhei cabelo feminino Galera, eu tenho que baixar o pacote disso Como você pode ver, vai demorar um monte Vai demorar muito galera Não, eu ganhei uma... Uma caixa de fragmentos galera, ganhei 80 fragmentos daquela mulher, que eu não sei quem que é Moda, ganhei roupa Nossa viello Bacana Ganhei um... Uma roupa de taekwondo também, muito massa Uma bota que eu ganhei no ouro É Isso também Galera, fica meio bugado porque o Miguel, ele... O personagem do Miguel não tira a boina por isso Mas eu vou trocar de personagem galera, eu vou pegar outro aqui Vou pegar o Andrew galera Vocês vão ver que aqui, tipo, fica muito mais top Fica muito legal no Andrew também Calma aí galera, eu ganhei um avatar diferente Que é... Esse aqui eu já vou usar Galera, eu troquei meu nome, tá? Agora não é jovem 15, é viseu neles galera Galera Vocês podem estar se perguntando Por que viseu neles? Galera, viseu... Como eu sou torcedor do Grêmio Eu... Coloquei um... Um nome... De um jogador do Grêmio Que é viseu Por que eu botei viseu E neles... Por viseu ir pra cima deles assim galera, sabe? Tipo... Uma... Frase, entre aspas... Entre aspas, motivacional pro viseu Mano, se vocês estiverem jogando Ô Jesus Galera, se vocês estiverem jogando Encontrar um tal de viseu neles Não matem Tá Porque... Sou eu Só isso mesmo O que eu queria falar pra vocês Alertar vocês, né? Porque... Vai saber se eu viver lá e me mato Ó... Mano, eu no colégio tava baixando isso Quando eu não tava fazendo nada Porque... No colégio tem que estudar Meu... Demorou uns seis meses de eu achar isso Nossa... Véi... Ô... Ficou muito massa Pai Só falta toda a roupa Mas... A cabeça eu já tenho Então... Ganhei essa Essa E essa Vou usar essa Achei muito mais top Eu vou usar aquele... Aquele... Dojo Eu não sei não Galera, comenta embaixo o nome dessa roupa aqui Eu não lembro Como é? Comando mais com essa roupa Com essa calça Ah, galera Como o Brasil Ele ficou... Ele foi o campeão da Copa América O Free Fire Deu pra cada jogador Uma camisa da seleção Quer dizer, a camisa amarela Não é da seleção Calção azul E umas meia, galera Essas meia aqui Não deu chuteiro Não sei porquê, né? Eu vou ter que usar com... Vou ter que usar A roupa de futebol Com tênis basquete Bem legal mesmo É, eu vou botar uma roupa aqui Estilosa Pra jogar Meu, olha essa camisa Comendo com tênis, mano Ah, o velho O cara é estiloso mesmo Galera Opa Tem mais coisa pra eu ver aqui, meu Como assim? Ah, então tá, né? Vou ver lá meus tickets de ouro Ver se eu ganho alguma coisa top Eu queria jogar o negócio Vamos lá, galera Ver se eu ganho alguma coisa boa É Skin da doc Meu, que bicheiro Mais uma... A mesma skin, meu Não Não, eu queria olhar esse Esse cara aqui Ah, ele parece um piloto Olha, um piloto Não sei, mas Tem muito a ver com o piloto Esse cara aí Nossa Deixa eu ver mais um ticket, galera Calma aí Nossa Um tênis branco Top Galera Antes de eu Deixa eu ver mais Só a camisa top Galera, eu vou... Ah, no copo Esqueci do negócio Vamos aí Top Galera Agora Agora se preparem Tomara O meu gato vai pro nível 5 Tomara Meu Deus Opa Ah, no melhor Não mudou nada, mas Ele consegue Ele Ele ganhou uma ação Nível 5 Que ele Pode ser Ela é desbloqueada Quando O pet O meu gato, no caso Aumenta de nível Pode ser utilizado Na roda de comando Eu não sei porquê, mas Não entendi também Nada Tem o gato Que é o primeiro Tem o cachorro Mecânico Tem a pantera, galera E tem o mais novo membro Que é o panda MC Panda, né, galera Que tem um correntador Ah, galera Vocês perguntaram Qual é o nome do gato Guri2PJL Nem me pergunte Por que Guri2PJL Porque Não sei o que deu na minha cabeça Pra botar isso, mas É um nome diferente Ninguém tem Que nem o meu nome Da Meu nick ali Que é Viseu neles Ninguém tem Então, ó Top, galera Então, galera Esse foi o vídeo Eu não joguei a partida Porque o Cris Queria mostrar pra vocês As mudanças Que aconteceu Com a nova temporada Ficou muito mais legal E ganhei 10 tickets de ouro De diamante 5 tickets de ouro E, meu Muito top, galera Ah, galera Se inscrevam no meu canal Galera Tem que bater a meta De 300 inscritos Até o final do ano Meu 300 inscritos Até o final do ano Vocês conseguem, galera Tamo em 214 E, galera Mais um recado Mano Meu vídeo do chinelo Do unboxing Do chinelo da Nike Pegou 3 mil views 3 mil views, galera Mano É muita coisa, meu Tá louco Eu fiz um vídeo pensando Nossa, vou pegar Eu pensei em pegar 50, meu Pegou 3 mil Em 6 meses Galera Tem um vídeo também Que tá chegando a mil views No meu canal Que é o vídeo do Do unboxing Do tênis Chamado Tênis da É um Nike Renew Rival Galera Que é um tênis muito top Uma azul Que eu postei Mano O tênis tem 900 views Quase, galera Falta 100, 100 e poucas views Então, galera Vocês são foda Vocês conseguem Bater a meta Vamo lá, galera Só no meu canal Mano, sério Muito O vídeo tem que bater Mil views, galera Tá louco Seria muito top Se inscreva no canal Valeu Tchau, tchau